O Salmo 78 nos convida a contar adiante o que aprendemos. Igreja que batiza é também igreja que ensina e capacita para o testemunho da fé. Uma das formas de fazer parte dessa missão é ofertando. As ofertas para a educação cristã contínua apoiam seminários, cursos, projetos e o trabalho do Conselho Nacional de Educação Cristã Contínua, o Conec. Também possibilitam a produção de materiais de estudo de excelente qualidade para todas as idades. Pai, venha, quando me disseram Todos vamos à casa do Senhor No seminário de comunidades criativas eu usei todas as técnicas que ensinaram e deram muito certo como a música eu ensinei todos os gestos para as crianças e a gente trabalhou e eles gostaram bastante. Esse ano eu aprendi muitas técnicas de mímica para usar com elas e vou ensinar tudo, tudo, tudo para elas eu tenho certeza que elas vão adorar. O seminário é importante porque ele permite que a gente adquira conhecimentos e subsídios para trabalhar na comunidade da paróquia depois. Obrigada. Eu gosto de ler os textos que tem aqui as atividades eu gosto de fazer e o que eu mais gosto é quando o dia que vem o livro pelo Coreio é o dia que eu mais gosto. Sempre é tempo de aprender e de ensinar Ajude no fortalecimento da educação cristã e para que mais pessoas estejam bem preparadas para o testemunho do Evangelho Oferte com alegria e gratidão Participe da missão Oferte com alegria e gratidão CANTILLER